Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou a Tia Naí e venho conversar com nossos queridos alunos do terceiro ano. Iremos fazer uma revisão sobre o bairro. Essa revisão é para as avaliações que estão se aproximando. O bairro é a parte da cidade. Nos bairros há casas, ruas, praças, padarias, escolas, farmácias e muitas outras coisas. Nós temos aqui, existem diferentes tipos de bairros em uma cidade e podemos perceber as diferenças entre os bairros, observando os tipos de construções, o movimento de pessoas e veículos nas ruas e os serviços que são oferecidos à população. Nós temos aqui uma limpeza urbana, algumas pessoas fazendo uma limpeza na área urbana da cidade. Os bairros são classificados em três, os tipos de bairro. Nós temos os bairros residenciais, que são aqueles bairros nos quais prevalece as residências, com pequenos comércios para facilitar a vida das pessoas, com padaria, supermercados pequenos, que ficam localizados nos bairros residenciais, para facilitar a vida dos moradores daquele bairro. Nós temos também o bairro industrial. São aqueles que ficam mais afastados dos centros das cidades. Neles são encontradas as indústrias de alimentos, indústria de materiais de construção, entre outros. Já o bairro comercial é aquele que prevalece as lojas. O movimento de pessoas, de veículos é maior. O bairro é agitado com barulho. Esse barulho são as propagandas das lojas, o barulho das pessoas, do número maior de veículos que fica circulando nesse bairro comercial. Aqui na nossa cidade de Pesqueira, um bairro comercial é o centro da cidade, que tem muito mais barulho. Tem o barulho das lojas, o barulho das pessoas, o barulho dos veículos. Podemos representar os bairros de diferentes maneiras. Podemos definir através de imagens, fotografias e maquetes. São alguns exemplos de como eu posso representar o bairro. Então, pessoal, essa aqui foi uma pequena revisão sobre os bairros para os nossos queridos alunos do terceiro ano. As avaliações já se aproximam. Então, boa sorte, que Papai do Céu proteja todos vocês e que em breve estaremos novamente aqui para conversar e tirar algumas dúvidas. Então, um bom recesso e boa sorte em suas avaliações. Tchau, pessoal!